Olá, minhas sereias lindas! Então vai nesse cabelo aqui, gente, vou dar um jeito que esse cabelo vai ser agora. Eu vou fazer uma reparação com a linha Keravit, que ela é indicada para cabelos danificados. E é um passo a passo muito legal, muito rapidinho, que vocês vão poder acompanhar comigo. Eu vou agora lavar o meu cabelo com o shampoo da linha. E aí vocês vão poder acompanhar tudo no passo a passo. Então vem, vem comigo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. E se ficar alguma dúvida, me manda nos comentários que eu respondo tudinho pra vocês, tá bom? Bora lá então! Após lavar o cabelo com o shampoo hidratante da linha Keravit, vou aplicar o Mega Spray, gente. Vou fazer uma cauterização hoje, repor a queratina no meu fio. E ó, você vai aplicando em toda a extensão, mas isso antes de desembarassar, tá? Porque ainda a gente vai fazer todo esse processo. E ó, esse Mega Spray é uma dose super, super, super concentrada de queratina. Porque quando a gente descolora o fio, o que acontece? A gente acaba perdendo massa. Ó, e agora sim com a escova Michel Mercier da Biostratos, que desembarassa sem arrebentar o fio. Vou desembarassando todo o meu cabelo com muita calma, muita paciência nessa hora. E essa escova é maravilhosa, já fiz resenha dela lá no blog. E chegou a hora de separar o cabelo? Ó, eu gosto de separar em quatro partes. Então a parte de cima do lado direito e a parte de baixo. E depois do lado esquerdo, vou prender apenas a parte de cima. Porque essa parte de baixo aqui, ó, vou separar uma mechinha. E eu vou reaplicar o Mega Spray da linha Keravit, agora com a prancha. É muito importante que esteja em uma temperatura até 170 graus. Por isso que a minha pranchinha, eu comprei uma com esse termostato ali, que aí eu consigo regular a temperatura. Eu vou fazer o seguinte, vou passar rapidamente duas vezes em cada mecha. E peguei outra mechinha de cabelo agora. Apliquei em todo o comprimento o spray. É aplicar nas pontinhas, tá? Que é uma região bem ressecada. E passo novamente, rapidamente, a prancha duas vezes. Ó, na franja já tá acabando um ladinho do cabelo. Duas vezes também. Vai sair um pouquinho de fumaça, mas é normal, tá? É pra cauterizar esse fio, fazer com que todas as substâncias que contêm o Mega Spray penetrem dentro do seu fio pra fazer o preenchimento. Agora, essa carga de queratina aqui, ó. Que é o sachê de esmaia cabelo da BioStratos. Que é maravilhoso. Eu vou passar nessas mechinhas que eu passei a prancha, ó. Pega uma das mechinhas e massageia bem. Aí depois na outra mechinha do cabelo. Mais uma mechinha. E aí, sabe o que dá pra fazer no final? Pra ficar bem legal, massagear bem todas as mechas juntas, ó. Eu faço isso. E aí, depois é só você prender, esperar alguns minutinhos. Deixei cinco minutos. Esse desmaia cabelo, ele age em até 60 segundos, tá? Ó, finalizador, porque eu vou secar e eu preciso de um produto pra terminar essa hidratação nas pontas. Eu gosto de passar também bastante. E vai proteger contra os danos do calor do secador. E aí, ó. Meu cabelo, na verdade, gente, eu gosto de só secar ele e não escovar. Ele já tá sequinho. Tá vendo como que ele fica bem alinhado? Após uma mega hidratação dessa, né? Fica maravilhoso. Só que eu vou ainda finalizar com o Babyliss. Só pra fazer umas ondinhas. Cadê o Babyliss? Babyliss! Chegou! Ó, Babyliss desse... Ele é um tamanho médio pra grande e eu faço mais nas pontas. Deixo pouco, tá? Não deixo muito não, porque eu gosto de um efeito ondulado natural. Porque aí o cacho não fica tão marcadinho. E aí, pra aquele brilho intenso, óleo de argã com cártamo. Coloco três gotinhas, espalho na palma da mão e passo assim lá nas pontinhas do cabelo pra ir soltando esse Babyliss que a gente acabou de fazer. Olha o resultado, gente. Cabelo mega hidratado, com muita queratina. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um gostei nesse vídeo e me siga lá nas redes sociais.